... ... ... ... ... Atentos à batalha Brian vs Doc! Obrigado, obrigado! Brian, Nidoque a rimar então hoje vai ter aula Será que a Cholala? Será que a Cholala? E dou cá rimar, então hoje vai ter aula Será que há chulá-la? Será que há chulá-la? Oh, 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 ok, ok Então, tu me tens já play que jogo ou entrar no vinilo, ok Mano, tu sabes que eu com isto tenho estilo e tenho way Tu que estás a fazer? Aqui não estás a entender, hermano, tu és quem? Hermano, não estás a perceber como é que eu entro tranquilo No instrumentado, irmão, com flow de outro lado, amigo Que é super orbital, exacto Como de onde tu viste? Da NASA? Não acredito, irmão Mano, acho que é do Western, tampouco Tudo em tempo é que tu viste Desculpa lá se eu me engasgo no meu português Eu sei que não é muito freio Mas é clássico, hermano Eu tenho um paro cardíaco, bem bom Seu papo é comum, na verdade O meu flow na área 51 Então, meu mano, cê sabe rima improvisada Você até falou que meu rap é da NASA Só que, mano, você aqui não anima Cê tá ligado, mano, que o Braia te dizima Meu mano, pra mim tu é um bosta De verdade não fez ataque, então não tem resposta Só que cê sabe, meu mano, tudo bem Que aqui eu vou te matando, meu mano, e eu vou assim Ouvi sua improvisação, não tinha nada Eu fiz uma canção de rima improvisada Cê tá ligado, mano, que agora aí estou Se isso é batalha, mano, já ganhei aqui com o flow Tempo! Tempo! Muito bem, muito bem Só lá, barulho para quem começou Barulho para a imagina do Logo Agora barulho para o Brian Barulho para o Logo Ooooooooooooooooooooooo... Ooooooooooooooo... Ooooooooooooooo... Tudo no que vai? Bom, tá... O dinho na conta... O dinho na conta também não é? Os dinho é nada melhor a ver. O dinho é melhor. O dinho é mais baixo que este aí. Volta, tu faz. Sália do estes. Sália do estes. Sália do estes agora. Já matei o dinho, ninguém acredita. Ei... 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 Eu amo o ré. Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver matar esse gajo na louvada do Bumbeb Eu faço rap Eu quero ver matar esse gajo na louvada do Bumbeb E vai no uou 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 Mas entendo os dois são Cê flow, meu mano, essa é a edição Só que eu te mato mano fazendo improvisação Porque cê sabe que eu vou ter que te explicar Colocaram o Bumbeb só assim pra me ganhar Mas vocês sabem que o verso aqui cabe mano na sua cara Repara que a minha rima é rara Porque cê sabe mano que o papo é como você é o doc Depois da batalha vai precisar de um Então, cê sabe mano que esse é o pensamento Tô te espantando e vai passando o tempo nesse momento Meu mano que tormento É que pra mim na batalha você virou o meu detento Ei, porque tu sabes que eu aqui eu bato mal Quando tu sabes que eu sou um animal Ei, este gajo cê está queixado porque Num Bumbeb é manto não encaixa sem nenhuma instrumental Filão da puta Demasiado livre puta Ei, irmão, tu sabes que é a mim Eu, em mim sempre confio Claro, irmão, porque eu sou sombrio Ei, eu não acredito em ninguém, sino em mim próprio Irmão, tu sabes que fica já no repertório Exato musical de mim é o rap incrível Irmão, já te dizem juntos Muito ao calibre Amo Muito ao calibre Amo Muito ao calibre Boa Terceiro 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 Mete o instrumental um bocadinho mais baixo Só Bora, olha para claro Estava uma batuta Está suave? Eu sou um pulista Eu sou um pulista Injustiçado Mil O do que vai atacar O Brian vai responder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer O do que vai atacar O Brian vai responder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai no oh 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 Vai Então tu sabes irmão Que não acredito em números Irmão, tu sabes que estou energúmeno Feio Feio Pequenino e sem flow Ou seja, que pareces quando era pequenino Michael Jackson Chamou filha da puta Meu mano então é Tura Cadê aquele doc o cara da cultura? Eu não sei Mas eu faço aqui eu sou sensei Cê tá ligado se é flow mano cheguei Ei Mas chegaste quando mano cresceu de merda Ei Tu não entendes não atinges o modo legenda Ei Não atinges o modo lenda Desculpame lá Se eu falo em espanhol Eu falo bate mal Mano fala espanhol Só que eu vou ter que dizer Você fala muita coisa Mas não faz o rap Pode até se movimentar Pode pá Você pode se movimentar Mas no beat não sabe encaixar Irmão tu sabes que eu fiz grafito e sou vidói Irmão eu encaixo no tranudrilhata no Detroit E posso dançar Ei se queres já te danço Irmão tu para mim és um palhaço Meu mano Cê sabe entendi o improvisado Você fez, você fez O berbe tá no passado Então cê sabe bem Que aqui eu tô atento Meu mano Eu já te disse Te ganhei no movimento Ei Não matas nunca Esta rima é foda Claro tu és a moda Aqui está agora Aqui implementada Em os subúrbios Mas eu sou muito mais Um degrau muito mais turbio Você não é nada Meu mano Esse é o detalhe É que se é moda mano Aqui eu tenho o freestyle Então cê sabe bem Que eu vou bem além Se é flow O toque Meu mano Aqui não tem Ei Mas tu não viste como é que eu já te matei Ainda bem que jú já vou para o segundo stage Exatamente Ou seja, o segundo nível Já te dissei gati que jú sou é que impredecivel Imprevisível Pode crer Sua rima é uma merda E eu nem quero responder Não teve ataque Cê tá ligado Sem opicião A hora de ter que ter teu coração TEMPO TEMPO Por ordem de quem começou Barulho para o flow do Doc E por contrário Barulho para o flow do Brian Obrigado pela merda Outra vez Barulho para o Doc Braços para o Doc 1, 2, 3, 4, 5, 6 Para o que é isso? Para o que é isso? Para a minha família Para o que é isso? Para o Brian Levanta tu Levanta tu Para o Brian Para o Brian Eeeeeee Volta Xe xe Gol